Nós estamos estudando o que irrita filhos. A palavra de Deus dá uma ordem que é para os filhos obedecerem aos pais. Nós falamos sobre isso semana passada. Mas depois o texto avança e diz que é para os pais não irritarem os filhos. Então nós também começamos semana passada a estudar um pouco disso. Hoje o que eu vou fazer? Isso vai durar alguns estudos. Eu vou começar a pontuar para vocês as coisas que a gente faz que irrita filhos. A ordem pode não ser precisa. Eu estou colocando por, não exatamente por ordem de gravidade, das coisas que a gente faz que são mais graves, mas por coisas mais comuns que a gente faz que irritam os filhos. Vocês vão se ver nisso. Por quê? Apesar de hoje nós sermos pais, um dia nós fomos filhos. E em geral a regra é a seguinte, a gente aprende a ser pai sendo filho. Então uma das maneiras de nós nos tornarmos bons pais, não importa a idade que a gente tenha, uma das maneiras de nós nos tornarmos bons pais, é nós irmos corrigindo a nossa filiação com os nossos pais. Às vezes tem coisa que a gente tem que pedir desculpa para os nossos pais, às vezes tem coisa que a gente ainda tem que aprender com eles, às vezes a gente tem que aprender a não levantar o tom de voz com o pai, com mãe, não importa a idade que a gente esteja, tem coisa que isso é necessário para a gente ainda na vida adulta. Tem pessoas adultas aqui, já crescidas, que ainda erram com os pais. E se você errar com os seus pais, vai ser mais difícil de você ajustar com os seus filhos. Por quê? Porque a gente aprende a ser pai sendo filho. As relações são muito próximas, tá? Então vamos lá. Qual a primeira coisa que irrita filho? Atrito conjugal. Briga. Brigou, filho irrita. Vocês estão entendendo? Então se o lar for um lar de atrito, o filho, ele vai dar um jeito ou de se esconder daquela briga, porque a briga é muito esgotante. A guerra é esgotante. Então ou ele vai dar um jeito de se esconder daquela briga, daquela guerra, ou ele vai começar a se tornar reativo. E a medida que os pais brigam, a criança agita, a criança fala mais alto, a criança é mais resistente. São as maneiras que vai ocorrendo com a criança da criança dizer que aquilo não está bem. Então casais que brigam, ou não às vezes casais, mas se o pai ou a mãe briga, você pode brigar com uma irmã, você pode brigar com um pai ou uma mãe, brigou, o teu filho vai reagir a isso, ele vai ficar irritado com isso. Vocês estão entendendo? O problema é o seguinte, dá para um casal viver sem brigar? Assim, particularmente eu acho que não é normal. Um casal que não briga, não é normal. Porém um casal que briga toda semana, todo dia, também não é normal. Então a gente ter um atrito de vez em quando, é uma coisa normal. Quando que um casal não briga? Então vocês vão conhecer casais que não brigam. Quando que um casal não briga? Em geral, quando um deles se anula. Se um dos dois se anular, não tem briga. Vocês estão entendendo? Para ter paz, nós precisamos dos dois. Mas para brigar, basta um. Tem gente que é briguenta por natureza. Então, quando que um casal não vai brigar? Quando a mulher ou o homem se anulam. Aí não dá briga. Só que tem um dos dois anulado. Isso também vai fazer mal para o filho. Vocês estão entendendo? Então o natural é a gente ter algum atrito. Esse é o natural. Então, quando você tem um atrito esporadicamente, isso é suportável para o filho. É possível a gente brigar na frente do filho? É. Porque às vezes escapa. Você está cansado, você está meio atravessado, você está de TPM. Então você pode brigar na frente do filho? Pode acontecer de você brigar na frente do filho. Brigou na frente do filho? Não tem problema. Só que você tem que corrigir depois e avisar ele. Porque ele tem que entender que briga, a gente abre a porta, mas a gente também fecha aquela porta. Então você brigou com o teu parceiro? Foi lá, brigou, o filho viu? Não tem problema. O problema é que em geral, à noite, o pé escorrega no pé do outro, você se resolve namorando, e no dia seguinte você está feliz da vida. O filho olha e estranha aquilo. Ele vai estranhar aquilo. Por quê? Ué, foram dormir brigados e acordaram bem? Então o que você precisa fazer com o filho? Brigou. Você vem, chama ele no outro dia, querido. Você viu que o papai e a mamãe brigaram? Então vamos fazer o seguinte, o papai e a mamãe conversaram, a gente está bem, você desculpa o que houve, o papai e a mamãe já resolveram. Ou o papai e a mamãe vão resolver isso daí. Se você não fechar a porta da briga, ele vai começar a imaginar coisas. Você está me entendendo? Então, ocorrendo uma briga, você tem, diante dos filhos, você precisa fechar aquela briga diante dos filhos. Vocês estão entendendo? Tem um tipo de briga que é muito complicado, porque a briga do bate-boca, o filho vê. É fácil de resolver. O problema é a briga velada. O marido fala com você e você não responde. Tem disso? Ou se tem? Essa briga velada também é complicada, é briga. Gente, a gente pode brigar sem emitir um som. Você faz caras e bocas. Você não responde, você não dá atenção. Você acha que isso também não é briga? Você acha que isso também não vai afetar teu filho? Você acha que ele também não vai aprender a brigar dessa maneira? Então, seja a briga clara, seja a briga velada, ela tem que ser evitada. Particularmente, eu já falei isso para vocês uma ou outra vez, mas eu acho que nunca vai cair tão bem quanto nesse momento. Particularmente, eu acho que a lição emocional mais importante que os pais nos ensinam é a lição de aprender a resolver conflito. Porque se tem uma coisa que nós vamos ter na vida, é conflito, é problema. Você tem problema de ordem financeira, de ordem conjugal, de ordem paternal, você tem problema de relacionamento com irmão, com pai e mãe, você tem problema com chefe, você tem problema com um monte de situação. Quando você aprende a resolver problema, você sai na frente dos outros. Você está entendendo? Então, vocês vão ter problema, todos nós vamos ter problemas na vida familiar. E quando a gente aprende a resolver problema, nós estamos dando para os filhos uma lição única. De que vai vir problema, mas a gente senta, conversa, resolve, vira a página e tocamos a vida. Então, problema, briga, não é para ter e ficar pendente. Vai ficando pendente, vai ficando pendente. Não é para ter isso. Porque aí é complicado. Vocês estão entendendo? Uma briga comum que a gente tem, é uma briga que não se resolve nunca. Você sempre briga pela mesma coisa. Se você brigar pela mesma coisa, é um sinal que muito possivelmente vocês não estão sabendo sentar para resolver. Vocês estão entendendo? Vocês não estão sabendo ir lá, sentar com o parceiro, ó, está vendo isso, isso e isso. Vamos resolver? Vamos ver o que eu posso fazer? O que você pode fazer para não gerar todo esse mal-estar? Quando a gente não senta para conversar, a briga vai ficando recorrente. Ela vai ficando repetida. Você vai brigando sempre pela mesma coisa. E isso vai esgotando o filho. E é um sinal de que você não está sabendo resolver. Ou de que você já sentou para conversar e a teimosia, a resistência de uma das partes. O problema é o seguinte, filho percebeu guerra, filho reage. Vocês estão entendendo? Tem gente que é tão exímio na briga que briga sozinho. Você já se pegou falando sozinho? Fazendo caras e bocas? Alguns de nós aqui não conseguimos resolver a briga com a pessoa. Então a gente fica brigando sozinho com a pessoa. Não, mas fulano me falou aquilo, mas gente, como é que eu fiquei quieto? Eu devia ter respondido isso, respondido aquilo, falado isso. E o filho te vendo? Com caras e bocas fechado. E o filho não está entendendo nada. Sabe que você não está bem. Está entendendo? Então isso também é uma maneira, é uma situação que você tem que aprender a corrigir. Quem aqui briga sozinho, levanta a mão. Levanta alto. Olha lá. Vocês estão entendendo? Tudo isso pesa o ambiente. Então a primeira coisa que irrita filho, atrito conjugal. Tudo bem? Segundo ponto que irrita filho. Falta de tempo. Eu fiquei, será que eu ponho esse em primeiro lugar ou não? Porque se a gente for considerar, a falta de tempo é mais grave que o atrito. Mas em geral, a briga ocorre mais que a falta de tempo. Então eu preferi colocar nesta ordem. Por que que a falta de tempo irrita filho? Porque vocês têm que entender o seguinte. O filho foi criado para pertencer. Todo ser humano foi criado para pertencer a alguém. Então, todo ser humano tem necessidade de pertencimento. Por que que o teu filho vai para o jogo online? Porque lá ele tem um bom nível de pertencimento. Ele ganha uma arma, ele dá para o cara. É a arma. O cara elogia ele pela jogada que ele fez. Ele tem relacionamento com um bom nível de pertencimento. Vocês estão entendendo? Quem aqui tem filha menina? Levanta a mão. O único jeito da tua filha não subir na garupa de um motoqueiro ruim, não que motoqueiro seja problemático. É se você dá um bom nível de atenção para ela. Pais. Os poucos homens que tem aqui e os pais que estão ouvindo. Presta atenção. Se você suprir bem tua filha, de afeto, de toque, de conversa, ela não cai na lábia de um complicado. De um sujeito doente. Ela não cai. Porque ela está bem suprida. Se eu pegar algumas histórias de vocês aqui, uma ou outra pessoa aqui já caiu na lábia de gente doente. Por quê? Porque não estava bem suprido. O ser humano, ele tem necessidade de pertencer. Então, filho, tem que ser cheirado todo dia. Vem cá. Deixa eu cheirar esse cangote. O cheirinho pode não ser bom. Mas você tem que cheirar. Você tem que tocar. Ai mãe, me larga. Depois dos 12 anos então, ai mãe. Menos, menos, menos. Só que ele está dizendo menos, mas ele está gostando. Filho, tem que ouvir a tua voz no pé da orelha. Você precisa ter com o filho um gesto que é só teu e dele. Uma passadinha de mão aqui no cabelinho da orelha. Uma passadinha de mão assim. Um toquezinho no ombro. Filho, precisa ter coisas com você que é só teu e dele. Não é nem dos outros irmãos. Dos outros irmãos você vai criar um outro jeito. Mas o filho precisa ter uma sensação de que você, de que ele é teu. De que ele pertence. E a primeira coisa que dá pertencimento para alguém é tempo. A gente dá tempo para aquilo que a gente ama. Quem aqui ama... Não, não levanta a mão não. Eu prefiro não saber. Quem aqui ama a novela das oito? Vou te jogar da janela. Porque você não vai ter coisa boa. Para aprender ali. É um tempo que você deveria estar com a criança. Mas aquilo que a gente ama, a gente dá tempo. Se você amar uma casa limpa, você vai gastar duas horas por dia. Nessa casa limpa. Se você amar a TV, você vai gastar tempo na TV. O problema é, você ama teu filho? Se você ama seu filho, você precisa gastar tempo com ele. Não tem jeito. Você precisa gastar tempo com ele. O tempo, gasto, demonstra amor. Tem três coisas que dão esse senso de pertencimento para um filho. A primeira coisa, tempo. A segunda coisa, toque. A terceira coisa, conversa. Então, o filho, para ele se sentir pertencendo e ele ficar relaxado, ele precisa de tempo, de toque e de boa conversa. Conversa num tom agradável, como a gente já tem falado. Conversa num tom agradável, gostoso, com incentivo. Esse tipo de coisa faz o filho se aproximar de você e se prender em você. Aí, o que você pedir, ele vai fazer. Mas, vai ter esse custo. Você vai ter que doar tempo. Vocês estão me entendendo? Gente, então, isso irrita. Isso irrita e irrita muito. Aliás, se eu for avançar um pouquinho, eu vou dizer que a falta de tempo com o filho, talvez seja o que mais deprime criança. Aí, eu já estou saindo da irritação e entrando na depressão. Porque as duas coisas têm a ver. Quando você abre um manual de psicologia e você estuda sobre depressão infantil, você sabe qual é um dos principais sintomas de que uma criança está deprimida? Ela está irritada. Um dos principais sintomas de depressão infantil é a irritação. Agora, você quer ver a beleza da Bíblia? Escrita dois mil anos atrás? Porque a Bíblia é a Bíblia. A ciência vai comprovar a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, alguns dos nossos filhos vão ficar abatidos, deprimidos, porque nós estamos irritando eles sem a gente perceber. Então, se você tiver um filho mais quieto, que fala pouco, mais recluso, que interage menos, que vai ficando um pouquinho mais no canto dele, mais quieto, que não troca com você, que não fala, que não se aproxima, que não abraça, tem chance dessa criança estar sendo irritada e ela está entrando numa depressão. Vocês estão me entendendo? Aí, o que você vai fazer? Meu Deus! Vim trabalhar hoje e descobri que meu filho está deprimido. Ó a tragédia! O que eu vou fazer agora? Não se assuste. Primeira coisa. Você vai regular o tempo. Você vai regular a proximidade. E à medida que você regula a proximidade, você vai tocando e você vai conversando. De um jeito tranquilo. E faz isso durante aí duas, três semanas. Eu te garanto que ele desarma e que ele aproxima. Obviamente que algumas situações merecem uma medicação. Mas, em geral, abaixo dos 12 anos, a gente regula a maneira nossa de interagir com a criança, o tempo que a gente interage com a criança e a criança por si só fica bem. Vocês estão entendendo? Então, a segunda coisa que promove isso, que promove irritação, a falta de tempo. Agora, entendam o que eu vou falar. Até os 12 anos, o tempo da mãe é muito importante. Mas não é pouco importante. É muito importante. Muito importante. O tempo da mãe. Como é que nós vamos fazer? Vocês trabalham oito horas por dia. Vocês têm mais uma hora, uma hora e meia de trânsito. Então, isso vai para nove horas e meia, dez horas por dia. Vocês vão chegar em casa acabadas. Vocês estão entendendo? Eu entendo isso. Eu entendo. E teu filho também vai entender. Só que assim, entendo o que eu vou falar. O pessoal diz por aí que não é importante ter quantidade de tempo. É importante ter qualidade de tempo. E isso, em partes, é verdade. Então, o que você vai fazer no meio de semana, que você está mais cansada? Você vai dar um tempo de qualidade. Porque você não vai ter muitas horas para conseguir dar tempo. Então, você vai dar um tempo de qualidade. Por exemplo, você chegou em casa. Qual a primeira coisa que você faz? E, César, tem que fazer a janta. Tá bom. É uma verdade. Vou te dar uma sugestão. Põe a bolsa na mesa da cozinha. Se é lá que você põe ela. E vai para o quarto dar uma cheiradinha em cada um deles. Cada um deles. Se você tiver cinco, vai dar mão de obra, né? Cada um deles. Você vai lá, você passa, você transmite essa ideia de que nada é mais importante para mim do que você. Vou fazer tua comida. Não quer dar uma mão para a mamãe? Vamos lá, senta lá. Você está desenhando. Desenha lá na mesa da cozinha. Nesse tom de voz. Faz tua tarefa lá na mesa da cozinha. A gente vai conversando. Mamãe vai te vendo um pouco. Mexeu a panela da sobra? Ou está fazendo a janta para o almoço do dia seguinte? Vai lá e dá uma outra cheirada nele. Gente, nada pode ser mais importante para nós do que pessoas. Nada. A tarefa tem que visar a pessoa. Vocês estão me entendendo? Então, desliga o módulo obrigação. Fez isso? Fez isso? Fez isso? Fez isso? Tudo isso nós vamos perguntar. Mas nós vamos perguntar depois de vincular. Primeiro nós vamos vincular. Primeiro nós vamos dar para ele a garantia de que ele é amado. Ele é desejado. Então, você melhora a tua qualidade no meio de semana. Porque o teu tempo é restrito. E no final de semana, você vai melhorar a tua quantidade. Você está me entendendo? Sei lá. Você precisa trocar um tênis do filho. Ah, mas faz disso uma festa. Filho, sábado nós vamos sair. Nós vamos olhar aquele tênis que você está querendo. Tá bom? Nós vamos sair, vamos fazer um lanche. O que você gosta? Você gosta de pastel? Vamos numa feira? Vamos comer um pastel numa feira? Melhora a tua qualidade e a tua quantidade com ele no fim de semana. Vocês estão me entendendo? Feito isso, ele começa a relaxar. Isso tem que ser feito individualmente. Pai e mãe tem que fazer. E isso tem que ser feito coletivamente. A família tem que aprender a estar junto. Vocês estão me entendendo? Então, as duas primeiras coisas que irritam o filho. O que mais irrita o filho? Terceira coisa que irrita o filho. Comparação. Mas você é desobediente, né? Por que você não é igual ao teu irmão? Aí ele olha para o irmão. Uma hora eu ainda esgano ele. Agora, você quer ver uma comparação que dói? Comparação com o primo. Alguém aqui foi comparado na sua infância? Levanta a mão. Levanta alto. Qual é a sensação? A sensação, eu vou usar uma palavra incomum, é de desvalia. De que o outro vale muito mais do que você. Então, uma coisa que nós não fazemos em casa é comparar. Vocês estão entendendo? Nós não comparamos. Cada um é um. Cada um tem um jeito. Se você tem um filho só, está fácil. Em geral, o risco de comparação é menor. Porque é único. Mas tendo mais de um filho, a gente em geral é tentado a fazer comparação. Você abre a Bíblia. Quando você vê na Bíblia, Jesus falando para Pedro a respeito de João. Ô Pedro, por que você não é igual ao João? João reclina a cabeça no meu peito. Mas você é um sujeito instável. Você vai e vem. E não cumpre. Jesus nunca fez isso. Que eu conheça, não há uma comparação nas Escrituras. De Jesus fazendo isso. Não existe esse padrão. Então, nós vamos tratar as crianças individualmente. E vou te falar mais uma coisa. Se porventura você compara, você vai chegar em casa hoje e vai pedir perdão. Filho, vem cá. Hoje eu descobri uma coisa que eu não imaginava. Às vezes eu falo de você e te comparo com teu primo, com teu irmão. E eu quero te pedir perdão porque isso está errado. Eu não podia ter feito isso. Você é você, tem o teu jeitinho, tem as tuas virtudes e tem os teus defeitos. Teu primo também. Ele pode ter virtude, mas também vai ter defeito. A gente é feito o mesmo material. Você me perdoa porque eu fiz isso. Se você é comparado pelos seus pais, a próxima ocasião em que acontecer, você vai aprender a tratar o assunto. Mãe, peraí. Posso pedir uma coisa para a senhora? Eu aprendi que comparação é muito injusto, mãe. É muito penoso. Eu vou pedir que se a senhora quiser falar algo de mim, a senhora fale de mim. Sem me comparar com o fulano ou com o ciclano. Se a senhora for insistir nessa comparação, mãe, eu vou parar a conversa e eu vou embora. Tudo bem? Só que você vai falar isso nesse tom, de forma respeitosa, de forma leve, de forma tranquila. Você vai aprender a tratar os assuntos. Por quê? Porque comparação é altamente irritante dentro da gente. Vocês estão me entendendo? E o que eu estou falando vai valer por desafio na própria empresa. Ou vocês acham que não acontece a mesma coisa? Vocês estão entendendo? Você não vai. Você quer ver? Quem tem baixa autoestima aqui, não levanta a mão. Mas quem tem um problema de se sentir meio inferior aqui, o que faz na cabeça o tempo inteiro? O que você faz na sua cabeça o tempo inteiro? Você se compara. Ai, mas que droga. Mas fulano tem o cabelo daquele jeito. Fulano tem o cabelo daquele jeito. Ai, mas se eu fosse assim, eu também ia ser feliz. Vocês estão entendendo? E aí você próprio tem que aprender a parar de se comparar. Porque você é você. É única diante de Deus. Tudo bem? Então as três primeiras coisas. Atrito conjugal. Falta de tempo. Comparação. Semana que vem nós continuamos. Você coloca de pé. Dá a mão para quem está perto de você aí. E aí. Se você conhecer quem está perto de você, faz um elogio para ela. Um elogio. Não é difícil, né? Já pensou uma mente assim? Tá bom? Vamos orar? Jesus nos ensina a viver. Nos ensina a tratar a nossa vida familiar de um jeito adequado. Nos ensina, Senhor, a lidarmos com os nossos filhos. Nos livra desse pecado de irritá-los. Dá-nos inteligência e sabedoria para resolvermos a questão do tempo. A questão dos atritos. A questão da comparação. Dá-nos graça de resolvermos isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti, O que é isso?